Quatro, valeu amigo! A bola cai pela ponta direita, cai vento para os gols. Menchão Macedo, Menchão Macedo Cancún. Já a bola para Net Neto, para o Mado Curva. Aí o Vila Ponto agora para a Mendoza. Mendoza domina o Vila Ponde. Gando o marcador, põe para o Pé Canhoto. Levantou para o gol, põe para o Pé Canhoto. Pé Canhoto. Com a Mendoza. O Mendoza não chutou a gol. O Mendoza tentou por cobertura. Mas sua excelência, o Fernando Miguel. Pegou um frango que eu vou te gozar. O Marquezine. Avançando juntos, o trabalho não para. Para quem? Para o Júcio. Camina pela direita. Júcio vai embora, não era o Júcio. É o 14, é o Ronald. Não dá na mão, não dá para o gol. Pumba, pumba. Pois é. E a confusão da formada empata o Leão. Acelio! Acelio!